Fala pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Tacário. E hoje começando mais um vídeo aqui, agora mostrando pra vocês umas dicas aí pra você começar bem no jogo. Então, vou criar um char com vocês pra passar algumas instruções enquanto up. Então, é uma dica iniciante pra você que tá começando no game. Beleza? Já aqui na nova conta, então caso você não criou conta, eu já fiz um vídeo, vou deixar o card ali na descrição, na verdade, vou deixar o link. E também é esse vídeo aqui. Então, já fiz um vídeo mostrando como eu criei uma conta aqui no Cafraverse, que é o novo servidor aí que iniciou dia 19 de 4 de 2024. Então, é bem recente a postagem a esse vídeo. Então, vou criar um novo boneco aqui. Eu vou fazer um arqueiro, pois é bem fácil de upar, né? Então, é um bom boneco pra você que está começando aí no RAG passar algumas instruções também de como jogar. Criar aqui, então, o nome pra ele. Takalho. Eu vou fazer ele de inteligência, então, destreza e inteligência. Porque ele vai ser o nosso banquete, né? Pra quem já jogou de bardo sabe o que é. Mas, ele vai ser um arqueiro com inteligência. E eu vou pegar o cabelo tradicional que eu estou pegando e tacalho banquetalho. O nome é bem curtinho aí pra dificultar na hora de convidar pro grupo. Beleza? Então, eu vou entrar aqui com ele. Beleza. Você pode ver, caso você jogar no RAG normal, que está um pouco diferente, né? Vou ativar um pouquinho o som aqui, pra ter um somzinho de fundo legal. A gente está em outro lugar aqui, né? Mas, então, aqui basicamente tem que descer aqui as escadas e subir pra entrar lá no centro de treinamento, né? Vou subir aqui. Mas, antes de ir pra lá, a gente tem que falar com uma moça aqui, ó. A secretária Lenore. Ela é responsável pelo grupo Éden. Então, aqui você vai se inscrever no grupo Éden. E ela vai te dar uns itens ali. Então, participa da guilda aqui dos Aventureiros. É só colocar o teu nick aqui. Beleza? Então, você pode ver que você vai ganhar uns itens aqui, ó. Na verdade, esse uniforme até o escudo aqui. Isso tu ganhou. E a estrelinha aqui é... É um hatch aqui. Todo mundo ganha, né? Quando iniciar no jogo. Esses itens aqui são muito bons. Eles são melhores do que a gente vai ganhar aqui no seu treinamento. Você pode ver os status deles que eles estão passando. Por exemplo, aqui a bota tá passando HP. A capa aqui tá passando resistência neutro. O escudo aqui. Resistência em todas as propriedades. Todas as raças, perdão. E aqui, ó. E o uniforme tá passando aqui, então. HP e SP. Então, eu vou mostrar pra vocês. Depois do grupo Éden. Ele vai ser muito importante no nosso U.P. Mas depois que a gente sair do seu treinamento. Então, primeiro, a gente chega aqui. Então, vamos falar com o instrutor. Então, é só apertar Enter aqui. Ele vai completar. Ele vai te dar alguns itens. O importante aqui, eu acho que é a poção mesmo. Então, aqui é só falar uma vez com o instrutor. Eu posso ver. Eu só cliquei e apertei Enter igual um doido. Aqui, esse cara teletransportou pro lado. E agora eu vim aqui falar com a estrutura. Então, aqui com ela é só falar duas vezes. Apertar Enter igual um louco também. Ela vai upar teu job aí e dar umas poção também. Então, falando a segunda vez. Ela te transporta pra essa tela aqui. Pra essa sala aqui. E essa sala aqui, então. É só falar com o instrutor aqui até aparecer o chat agora. E aqui pode cancelar. E agora fala com a ajudante que ela vai te mandar lá pro centro de treinamento. Beleza? Chegamos aqui no centro de treinamento. Nos jardins do instituto. E aqui a gente vai pro quero mais difícil. Daí ela vai mandar no mapa onde tem os esporos. Beleza? Então, aqui é só upar. A gente precisa pegar classe 10. Esse é o objetivo. Pra sair daqui, então. Você precisa de classe 10. Mas antes disso. Vou falar sobre uma coisa que vai botar pra gente automaticamente. Caso você não conhece o 4Tools. É 4R Tools. Eu já fiz um vídeo no canal explicando como usar ele. Como instalar ele. Então, é... Vou deixar na descrição também o 4Tools. É esse vídeo aqui no meu canal. É só procurar que você encontra. Então, eu explico ali o básico pra você utilizar o 4Tools. Eu só vou ligar ele aqui, ó. Então, ele vai botar automaticamente aqui pra gente. Basta selecionar a conta aqui, ó. Tacalho o banquete. E ligar que ele vai tá botando aí pra gente. Caso você não conheça. Então, veja o vídeo lá antes de vir pra esse que vale muito a pena. Ele vai botar automaticamente. Então, pra upar aqui fácil. Eu recomendo você colocar, então... Primeiramente, colocar a tua arma. Que é a adaga, né? Você vai ganhar uma adaga ali de um dos instrutores. E não botar automaticamente. Eu acho que... Acho que tá botando automaticamente. Ah, não. Não tá botando automaticamente. Porque eu configurei o 4Tools aqui pra ele botar no F1. E não tinha nenhuma pote lá no F1. Então, vamos voltar aqui. Beleza. Aqui tem que configurar qual é o botão que ele tem que clicar quando... É... Quando chegar a uma porcentagem do HP. Então, eu vou voltar aqui pro esporo. Então, voltando aqui pros atributos. Então, eu vou colocar destreza 15. Recomendo todo boneco ter destreza pra você conseguir acertar. Como esse aqui vai ser arqueiro. Então, eu vou focar em destreza. Porque destreza é que dá dano de arco. Pode ver, ó. Ele tá botando automaticamente. Isso quem tá fazendo é o 4Tools. Então, link na descrição caso você não tenha. Muito importante instalar o 4Tools. E é isso aí. Beleza. Pode ver que o loot caiu no chão, né? Então, vou indicar dois comandos. O primeiro de catar o loot automaticamente. Que é o auto-loot com dois O. E ter mudo. Que ele vai catar todos os itens que caírem no chão. E outro comando bom. É o NOKS. N-O-K-S. Ele vai impedir que alguém ataque o mesmo mob que você atacou. Que esteja fora do grupo. Então, é muito bom também. Você ativar isso aí pra ninguém roubar. E dar KS no teu mob, né? Beleza. Vamos encontrar mais esporos. Esporos é a melhor opção aqui. Ele vai dar bastante XP, né? Enquanto a gente vai upando, vamos colocando destreza. Por enquanto, como ele vai ser um arqueiro, eu vou focar destreza, né? O destreza. Ah, outra coisa é, caso você não esteja atacando automaticamente, como eu estou atacando, você tem que dar o comando barra NC. Que vai fazer você atacar automaticamente sem precisar ficar clicando. É importante estar ativo. Vem inativo, então sempre lembre de ativar. Caso o seu não esteja, que vai facilitar demais, né? Ah, e a questão ali do 4Tools, ele é permitido nesse servidor. Então, você pode usar sem medo, que você não vai levar ban. Beleza. Matamos todos os esporos aqui e pegamos classe 10. Então, é só vir aqui nas habilidades e colocar todos os pontos de habilidade aqui no habilidades básicas. Agora, é só falar com o cara aqui, que ele vai te mandar para uma sala. Então, com esse cara aqui, a gente tem que falar. Aí, escolher ali uma classe, mas tanto faz, né? É só dar enter aqui. E aqui pode sair do chat. Agora, com o instrutor aqui, a gente fala até aparecer o chat. E quero começar a jogar no Ragnarok online. Ele vai te mandar para a prontera. Chegando em prontera, então... Aqui, ó. Mestre das classes. Só falar com ela e eu vou ser um arqueiro. Então, eu vou escolher arqueiro e me tornar arqueiro. Pronto. Não precisa fazer quest, né? Você se transforma em arqueiro na hora. Então, aqui ela me deu um arco, composto iniciante. E também, umas flechas de prata. Muito bom aí. Bastante flechas de prata para você começar bem legal. Agora, eu vou dar arroba go 3. Para ir para a Pion. Nesse server, então, tem a opção de você dar arroba go. Caso você não sabe quais são as cidades do arroba go, é só dar arroba go sem o número que vai aparecer todas as cidades que estão disponíveis no arroba go. Então, você teletransporta aí para a cidade de forma rápida, sem falar com um acafra, né? Então, aqui, eu vou clicar aqui na curandeira, que ela vai me dar agilidade e bênção. Daí, agora a gente vai descer para upar nos mapas aqui a redor de Pion. Beleza, eu vou até transportar aqui até chegar nesses mapas, nessas opções de tele aqui, ó. Esse aqui ou esse aqui. Daí, eu vou telando até chegar perto de lá. A gente, então, tem aqui o... O asa de mosca, ele é infinito, tá? Então, você consegue usar quantas vezes você querer ou precisar. Então, eu vou telar mais perto possível lá embaixo. Infelizmente, estou com o asa. Aí, telei, então, ali, usando o asa de mosca e cheguei no lugar. Então, eu vim para cá. Beleza. Beleza, chegamos no mapa. Eu só estou dando grupo aqui para o meu outro char que eu estou dando lit. Estou fazendo sacer, então, já que eu vou upar meu arqueiro, eu vou aproveitar e upar outro boneco junto. Que é um sacerzinho ali que eu vou transformar em CF. Beleza. Então, eu vou ver se está igualmente. Beleza, está dividindo. E agora, aqui, é só matar os bichos. Então, eu vou fazer o quê? Vou telando. Vou telando aqui. Aqui e matar aqui os cachorros. Mas, primeiro, eu vou na jibóia aqui. Antes que o cachorro, só para eu ganhar a habilidade aqui. Ainda eu tenho o pote. Então, eu já consegui três da rajada. Vou pegar essa habilidade aqui, a rajada. E vou colocar aqui nas habilidades. Então, eu vou telar aqui onde tenha só um cachorro. Porque esses cachorros, eles mobam. Caso você esteja atacando o mesmo da raça deles. Está aqui, olha. Agora, vamos focar nos lobos. Pode ver que já estou fortão, olha. Eu vou pegar aqui. Já upei, já... Está ok. Já está nível seis a rajada. Então, vamos lá. Matar o próximo cachorro. Olha, pode ver que o outro veio atrás de mim também, olha. Daí tem que cuidar para não mabar. E, pau. Pau. Está se curando? Calma aí. Beleza. Agora, já upei aqui a rajada para o nível nove. E vamos lá. Beleza. A rajada já está nível dez. É o que eu queria. A rajada nível dez. Que é as habilidades. Então, você abre as habilidades aqui pelo Alt-S. Vou clicando aqui. As habilidades abrem. E você consegue usar. Então, essa rajada aqui é um poder muito bom. Que o arqueiro tem. Sempre recomendo pegar ela primeiro. Então, vamos lá. Vamos matando o lobo. E... E upando. Já vou colocar os pontos aqui. Eu vou colocar um destreza. Como eu vou ser um... Um... Um bardo. Eu vou colocar inteligência também. Pode ver que eu estou dando um on-hit aqui já. Quase na rajada no nob com os buffs. Então, está bem facinho para mim, né? E para você vai ser mais fácil. Porque eu estou dando o lit aqui, né? Estou upando um outro boneco junto. Então, você vai upar mais, né? Porque o grupo divide a XP. Então, aqui eu recomendo pegar até o level 30. Um arqueiro, né? Depende de sua classe. E ir para os orcs. Dá para ficar aqui até o level 30. E ir para os orcs tranquilo. Mais full destreza, tá? Tu precisa de dano para bater de frente para os orcs. Beleza, agora acabou a minha mana. Então, vamos na porrada aqui contra os bichos. Pode ver que eu estou bem forte já. Já peguei o level 30. Então, eu poderia continuar aqui. Ó, tinha um boneco azul aqui. Esse aqui, ele invocava vários... Ai, lascou, 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 lascou. Vários lobos. Ai, lascou, lascou. Tem uns mobs diferentes nesse jogo. Eles fazem um... Por exemplo, esse aqui era o azul. Ele invocava o... Mais mobs da mesma espécie, né? Então, tem vários tipos de lobo. Esse aqui faz vários tipos de... Vários tipos desses mobs especiais, né? Esse aí era um deles que invocava vários. Daí tem outro que dá XP a mais. E outro que dá mais itens quando você mata. Beleza. De arroba gol zero. E voltei aqui para o mapa. Agora, só vou mostrar um pouquinho aqui sobre os servers, os NPCs que tem. Daí a gente volta para o up. Beleza. Aqui, então, em pronteira, a gente tem aqui a... O teletransportador. Ele está aqui, ó. Não dá para ver muito bem, porque tem muito player. Mas o teletransportador está aqui. Aqui está a curandeira. Ó, aqui está ela. Aqui, então, está o mestre das classes, né? Assistente VIP está aqui. O que é assistente VIP? Então, você pode entrar na sala VIP se você for VIP. O VIP está aqui do lado, ó. Então, quando você iniciar, você vai ganhar 95 horas de VIP grátis. Beleza? Mas, para ganhar VIP, eu já vou mostrar para vocês. Mas, antes, eu vou mostrar aqui um pouquinho da sala VIP. Então, está a curandeira, o transportador. A curandeira não muda nada. É a mesma coisa. Aqui está o comerciante. Então, dá para... Tem munições e utilidades aqui. De fácil acesso, né? Você pode comprar por aqui. E também munições. Você pode comprar aqui munições também. Aqui, então, tem a encantadora. Para você mudar o elemento da sua arma. Também disponível aqui no VIP. O estilista, para você mudar a sua aparência do seu boneco, né? E a trombadinha, que é bom para arruaceiro. Que você consegue... Tem uma skill de arruaceiro que você consegue clonar uma outra skill de uma outra classe. Então, a trombadinha está aqui para facilitar o plágio, né? Que é a skill do... Do usarruaceiro. Então, ela dá a skill que você deseja aqui no teu plágio. Então, tem o mestre ferreiro aqui para você refinar seus equipamentos. Então, é só arrastar aqui. Que você vai conseguir refinar. Vou tentar colocar o negócio, ó. Você precisa de um fracon e um oridecon enriquecido. Então, esses itens aqui, dependendo da sua arma, pede outros itens, né? Aqui, no caso, como é uma clava, ele pediu isso. O minerador. Então, aqui, ele troca aqui oridecon por elunion, tá ligado? Ele consegue forjar isso aqui. Então, você consegue essas duas opções aqui no minerador. É bom mais endgame ali que você vai começar a ter os equipamentos. Então, o VIP é para isso, né? Agora, mostrando aqui, tem o corvo aqui embaixo. O corvo, ele serve para você bufar um tipo de elemento ou um mapa que vai dar mais XP. Então, é tipo uma votação, mas que você tem que colocar dinheiro. Então, tem que fazer uma oferenda aqui para o Odin que um mapa vai ser bufado ou um tipo de mob vai ser bufado. Então, aqui tem a resetadora para você resetar seus atributos. Ela pede um... Na primeira vez, é um zen, mas vai aumentando, creio eu. Eu nunca utilizei. Então, o mediador RMT, que ele vai ajudar você a fazer trocas contra o player. RMT é isso. Então, é permitido nesse servidor, inclusive. Sorteios CAFRA. Eu não vi muito uma coisa aqui, mas creio que é algum sorteio que o server faz. Então, tem aqui o negociante, que ele troca dinheiro por bolsa de moedas. Tem habilidades platina. Aqui, no caso, quando eu ser, por acaso, se eu for um mercador, você consegue pegar o carrinho aqui. E também o corvo, caso você for um atirador ali. Perdão. O aluguel é para isso, né? Caso você tiver um carrinho ou um corvo, você pega aqui. Ou peco, peco. E o... Habilidades platina seria essas habilidades aqui, ó. Disparo e Fabricar Fecho. Você pega aqui. Essas são as habilidades platina. Então, aqui tem o ferreiro também. E a runa... A pedra runica, que é para abrir portal. É bem endgame. Então, aqui tem a figurinista, que é visual também. E o estilista, para mudar a cor. Aqui, então, tem a colecionadora de cartas. Então, eu creio que dá para trocar cartas aqui. É, você troca cartas por pontos de cartas. E os pontos de cartas, você consegue um velho álbum de cartas. Então, ela serve para isso. E aqui também, o assistente de pontos, que... Aqui vem a sacada, então. Você não precisa comprar o VIP. E você, todo dia votar, todo dia você vai ter VIP. Com o assistente de pontos. Para ter pontos para comprar VIP. É só você dar arroba vote. Que aqui vai ter, então, o link para você votar. Eu já votei hoje, então. Não tem o link aqui. Está dizendo que vai ficar disponível em 4 horas. Para você ir lá votar. Beleza? No top.br e no top.org. Então, é só clicar que você vai ser direcionado a um site. Onde você vai poder votar nesse servidor. Votando nesse servidor. Então, você vai ter pontos aqui no assistente de pontos. Aqui, pontos de voto, você vai ter. Então, aqui no pontos de voto, tem o ticket VIP. Que você consegue ali por um dia. Então, todo dia você consegue dois pontos. Ele custa dois pontos. Então, todo dia você tem VIP aí. Não precisa comprar VIP. Beleza? É só votar que você tem VIP. Senhor do tempo aqui. Que eu creio que é alguma instância. Que dá para fazer. É algum conteúdo endgame adicional aí. Que dá para fazer. E o comerciante aqui. Que você consegue comerciar coisinhas. Ele tem algumas coisas para vender aqui também. Que dá para comprar. Beleza? É isso de NPC importante que tem aqui. Em pronteira. Agora, a gente vai dar uma olhada aqui no Eden. Então, escreva. Arroba GoEden. Que você vem para cá. Você lembra da assistente lá? Secretária Lenore. Que tinha lá no começo? Então, ela está aqui também. Caso você não falou com ela. Fale com ela aqui. E ingresse aqui na... Na guilda dos aventureiros. Beleza? Então, na guilda dos aventureiros. Você vai ter isso aqui. O quadro de missões. Aqui. Você tem missões. Onde você vai matar mobs. Que eles vão te dar uma recompensa. Aqui. Eu seria do level 26 ao 40. Eu poderia escolher um desses bichos aqui. Para eu matar. Escolhendo o bicho. Então, é só ela matar. Que você vai ganhar recompensa. E ao completar a missão. Você vai ganhar uma XP base. E uma XP classe. A recompensa é uma moeda. A moeda você consegue trocar. Você consegue trocar com esses NPC aqui em cima. Então, aqui. Eu vou falar com esse cara aqui. Ele troca por armaduras. Então, se lembra? As armaduras iniciantes. Que a gente ganhou ao começar. Elas estão todas aqui. Elas valem. Medalha da guilda. Então, aqui elas valem 10 moedalhas. Então, como a gente já tem. A gente vai direto para armaduras intermediárias. Então, você vai guardando esses pontos. Aqui ele pede 15 pontos. E a armadura. Que você ganhou lá. Ao ingressar no grupo Eden. Então, é só colocar aqui. Junto com os pontos. Que você troca por uma armadura melhor. Essa aqui. Essa armadura. Ela dá. Que eu estou equipado. Ela dá 100 de HP. E 10 de SP. E a armadura aprimorada. Que tem aqui. Trocando ela. Você ganha uma armadura bem melhor. De 200 de HP. E mais 20 de SP. Então. É muito importante você fazer essas quests. Mas. Eu recomendo você começar. A vir aqui fazer as quests do quadro de missão. No level 41+. Pegando o level 41. Venha para cá. E pega a quest. Do. Da vila dos orques. Que vai ser muito boa. Então. Agora. Eu vou. Lá nas vilas dos orques. Também. Matar. Uns orquezinhos. E pegar o level 41. Então. Para isso. É só falar aqui com. Teletransportadora. Teleportadora. Que ela vai te enviar. Escolher a opção. Para cavernas. Que ela vai te enviar aqui. Então. Para a vila dos orques. É a última opção aqui. Na teletransportadora. Vila dos orques. Show. Chegamos aqui. Ah. Uma coisa que eu esqueci. Muito importante. Vou voltar lá. No arroba go zero. É comprar. Flecha de fogo. Então. Aqui na assistente VIP. Tem. Flecha de fogo. É. Utilidades. É. Comércio de munição. Mas antes. Eu vender os itens. Que eu peguei aqui. O ideal mesmo. É você fazer um mercador. Para vender. O. Os equipes com superfaturar. Daí você ganha. Uma porcentagem. A mais ali. Então. Vou vender tudo aqui. Para conseguir comprar. Comprar alguma flecha. 4k. Vai dar para comprar. Flecha de fogo a rodo. Então. Utilidades aqui. É. Comércio de munições. E comprar. Então. Eu recomendo você fazer um mercador. Para ficar fazendo essas trocas. Entre NPC. De vendas de itens. E de compra também. Que no mercador. A flecha de fogo estaria 2N. E aqueles. Aqueles 4k. Seriam. 6k. Você ia ganhar muito mais. Ia valorizar muito mais. O seu dinheiro. Então. Aqui eu vou pegar 2.000 flechas. Não tenho os N suficientes. Ah tá. Vou pegar. 1.500 flechas. Aí ó. 4k. Isso. Para o mercador. Seria muito mais barato. Tá pessoal. Então. Importante. Faça um mercador. Para vender seus. Itens. E comprar. Também. Então. Vou equipar a flecha de fogo. E vou voltar aqui. Na teletransportadora. Agora. Como o último mapa. Foi a Vila dos Orques. É só colocar aqui. Último mapa visitado. Que você vai voltar aqui. Para a Vila dos Orques. Beleza. Então. Aqui. É o mesmo esquema. Ficar teletransportando. E matando. Os Orques. Ó. Esse aqui tá miado. Já ajudou bastante. Então. Cara. A gente vai. Até o level. 55. Você vai upar bastante. Tempo aqui. Só dar rajada de flecha. Tá tudo certo. Pode ser que você morra. Em algum desses momentos. Mas. É. Muito fácil chegar aqui. É só um tele. Então. É bem tranquilinho. Né pessoal. Ah. Outra coisa importante. É. É ver se tem grupo. Ali. Ali na. Na entrada. Outra. Outro lugar que você pode ver se tem grupo. Para você upar. É vir aqui ó. Em. Agência de aventureiros. Com. Agência de aventura. Perdão. Control Z. E tá aqui ó. Esse aqui foi um grupo que eu criei hoje de manhã. Mas. Ele não existe mais. Então. Aqui ó. Vila dos Orcs. 41. 51. Então não tá disponível. Mas. Vem aqui. E vê se tem algum grupo disponível. É. Como esse aqui é 41. 51. Eu tô level 31. Então eu não consigo. Ingressar nele. Mas. É. Vem aqui dar uma olhada. Tem sete páginas de grupo. É isso? Ah não. Não tem. Ou tem. Deixa eu ver. Clica aqui na segunda página. Dou um reset. Dou um atualiza. Não. Só tem uma. Uma página de grupo. É. Só tem uma página de grupo. Isso aqui tá. Acho que. Creio que está errado. Beleza. Então. É isso. Ache um grupo. Que você vai upar bem mais rápido. Também. Aqui na Vila dos Orcs. Ó. E meu SP. Acabou. O que a gente faz? Então. Dá Arroba Go Zero. E volta. Pro mapa. Aqui de pronteira. Cura. E teletransporta. De volta pro mapa. Então faz isso. É bem facinho. Você pode ver. Uma outra coisa que eu recomendo. Você fazer também. É deixar o Arroba Go Zero. No atalho. Aqui ó. Eu vou mostrar pra vocês. É. Dá Alt. Acho que é. Alt. Alt. Calma aí. Calma aí. Deixa eu matar esse cara aqui. Eu vou. Vou dar Arroba Go Zero de novo. Pra mostrar pra vocês. Ó. É Alt M. É o atalho. Então toda vez que eu aperto Alt 1. Ele escreve Arroba Go Zero. Dá Enter. Então toda vez que eu der Alt 1. Ele tela aqui pra. Pra Pronteira. Beleza. Então já deixa esse atalho que vai. Ajudar bastante aí no seu. Beleza. Aqui então. Funciona assim. Você vai ter que ir no Kite aqui. E ir matando. os... As senhoras orcs e orcos. Orcos. Uma hora vai acabar tua pote tá. Mas. A gente não precisa de pote aqui. Dá pra matar sem pote. E Arqueira é só no Kite mesmo. Ó. Morri. Beleza. Beleza. Vamos. Vai transportar aqui. E aí. E aí. Beleza. Eu acho que meu dano tá bom. Então. Como eu vou ser bardo. Eu vou colocar inteligência já agora. Tá ligado. Pra eu ter mais. É... Pra eu ter mais SP. Até morri aqui. Morrer vai ser normal. Pelo visto. Ué. Eu salvei aqui. Não. Não me lembro de ter salvado aqui. Cadê a teletransportadora? Aqui. Beleza. Ah. Aqui. Show. Matei. Agora eu vou colocar bastante inteligência aqui. Mas daí. Segue a sua build. Se você não for um bardo. Mas recomendo jogar de bardo. É uma classe bem legal. E sempre tem vaga de grupo. Se você for banquete ou brage. Então. É uma classe muito útil mesmo. Até mesmo. Na... Uai. Uma classe bem útil. Esse aqui. É o campeão. Então vai nascer. Bicho adoidado. Se eu tivesse ataque em área aqui. Seria uma... Uma coisa muito boa. Eu e o papai. Caramba. Vou voltar aqui. Não sei porque o jogo salvou pra mim. Lá em... Pion. Eu não salvei lá. Ele salvou automaticamente. Morri. Essa pote aqui. Tá mais me atrapalhando. Que me ajudando. Então. Em breve eu vou... Quando ela acabar. É. Caso você queira. Também você pode comprar pote. Mas arqueiro. Não sei de pote. Ainda mais nesse mapa aqui. Dá pra fazer também. É pegar um arco melhor. Aí no começo você não vai ter muito dinheiro pra... Ficar gastando com arco mesmo. Opa. Amarelinho aqui. Ai, 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 ai. Ah, morri. Ah, essa é... É a... É a presente, né? A presente ela dá vários... Começa a dropar vários itens no chão. Vai mal. Ó, aqui ó. Então, ó. Tem, ó. A... Uma PT. Então entre nessas PT aqui. Porque você vai upar... Bem mais, né? Em grupo. Mas como eu tô dando litch aqui pro meu sacerzinho. Eu vou upar solo mesmo. Ah, outros pontos que eu usei... Esqueci de usar. É... Aqui, né? As habilidades. Pega... Eu recomendo você pegar precisão e olhos de águia aqui primeiro. Precisão, então, vai te dar destreza. Mais dano. E olhos de água aqui, então, vai te dar alcance, né? Pra você atacar mais distante. Morreu, voltou, guys. É isso aí. Normal, morrer aqui. Pô, meu dano aumentou muito com... Com aquele... Aquele buffzinho ali. Com essa habilidade passiva que eu coloquei. Um Christian... Isso aí, né? É isso aí. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Aí aceita a missão. Então ela vem aqui pro lado. E também tem... Opa. E também tem a missão aqui... Da Senhora Orc. Então aceite essa missão. Caso você não for fazer, dá pra abandonar. Então aqui é abandonar a missão. Isso não tinha até um tempo atrás. Vocês colocaram recentemente. Não dá pra abandonar a missão. Beleza? Então vamos voltar lá. Então é só matar 80. Passa sim. Eu não vou matar 80, pois meu char não precisaria. Vou voltar aqui no Eden. Pra explicar uma questão. Por que meu char não precisa disso? Porque ele não é meu char principal. Mas você que tá fazendo teu char principal de arqueiro. Faça pra conseguir os itens intermediários aqui. E também as armaduras avançadas. Então eu recomendo você fazer pra conseguir isso. Que vale muito a pena, cara. É uma HP a mais e um SP a mais aí que tu vai ganhar até o avançado. Outro mapa que eu recomendo, o UPI, é em arroba go 19. Opa. Arroba go 19. Já vou salvar aqui, porque aqui ele vai ficar um tempo até pegar classe 40. Mas tu vai ver que vai ser rapidinho e ele pega. Eu vou colocar aqui tudo que eu tiver inteligência. Então aqui, pra você pegar classe 40, vai ser rapidinho. Nas plantas carnívoras. Então é no mapa pra cima aqui. É só seguir aqui o caminho. Que você vai ver. Eu vim aqui, sobre a escada. Vem pra cá. Aqui pega as direita. Só subir aqui nesse guia aqui, ó. Nesse caso você não conseguir, é só clicar que vem a flechinha no chão. Que ele mostra o caminho pra chegar até no teletransporte. Então é só chegar aqui, entrar na guia. E aqui então tem um mob. Esse aqui, ó. O planta carnívora. Ele não sai do lugar. Então você pode macetar ele aqui, que ele não vai te bater, tá? Só se chegar perto. Se chegar perto. O mob vai dar uma sabugada em ti. Pode ver aqui, ó. O que agora importa é a gente pegar classe 40, né? Tô 54% aí. De classe. E eu não tô acertando ele. Beleza. Ó. Foi pra 78. Então aqui você vai pegar 40 muito fácil. Cara, eu peguei até level 71 aqui com o meu mago, tá? Claro que eu tava atacando bola de fogo em área. Porque essas plantas carnívora aqui, elas ficam em área, né? E daí mata quatro de uma vez, né? Aqui seria o ponte pra você que tem bastante SP. Ou agilidade pra ficar dando ataque. Porque acaba a tua mana, né? Como eu tô focando num arqueiro com inteligência. Então eu vou ter bastante SP pra upar aqui. Então aqui seria o mapa pra você, caso você não for fazer as quests do Eden. Vim aqui com até o arqueirinho, que vai ser bem tranquilinho. E aqui também a skill de fogo, tá? A splash de fogo aqui também é que reina, tá? Então, é isso aí. Eu creio que aqui, então, tu já consegue evoluir teu personagem. E vai seguindo as quests do Eden pra conseguir os equipamentos. Após que tu pegar level 51, não vai dar mais pra você fazer a quest do... Do orc lá, né? Na vila dos orcs. Daí você vai liberar outro range de quests, né? Que lá vai ter, então, o Marduk. Que eu recomendo você fazer. Que vai te dar uma boa XP. Pode ver que eu tô errando. Então eu vou colocar um pouquinho mais em destreza. Esse mob aqui é bem difícil de acertar, pelo visto. Então é isso, pessoal. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. De um começo do jogo. Mostrei alguns NPC aí pra ter noção. Esse aqui eu acho que seria um início muito bom pra você. Pega 40, pelo menos, até aqui. 41. Vai fazer as quests do Eden. Volta pra esse mapa aqui. Vai matando as plantas carnívoras. Pega classe 50. Provavelmente você vai pegar classe 50 quando for fazendo as quests do Eden. Mas esse aqui, então, é o garantidor que você vai conseguir pegar classe... 50 não. 40. Pega quase 40 aqui. Se não conseguir pegar no zork. Que a planta carnívora não vai te acertar. E você vai upar muito bem. Como eu tô upando. Pode ver, ó. Level 31 de classe, ó. De 5%. Vai para... Deixa eu ver aqui. Ó, foi para 21. Então, ela tá dando muita classe. Então, o foco aqui é total. Pegar classe 40 pra você se transformar na sua próxima classe. Beleza? Então, é isso. Eu espero que tenha ajudado você a esse começo aqui no... No... Cafraverse. Deixa o like e se inscreva aí, por favor. Até o próximo vídeo. É isso. Não, tem outro vídeo pra falar. Tem um vídeo que eu vou fazer ainda. Que vai ser referente aos portais que tem no mapa que abrem. Então, aí um vídeo pra você assistir. O que que são esses portais? Pra que eles servem? Então, muito importante ver esse vídeo quando eu soltar. Então, vai estar na descrição também esse vídeo. Que são esses portais. Eu não vi nenhum aqui. Mas são os portais misteriosos aí. Que aparecem no jogo. Então, até o próximo vídeo. Valeu.